...parar no lugar, entre eles está voltando para levar os seus servos e as suas servas que obedecem o Evangelho. Então irmãos e irmãs, amigos, trabalhadores, a promessa de Jesus não falha, ele vai voltar para levar o seu povo. Ele disse, na profecia de Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram qual era o sinal da sua segunda vida, ele disse que ia haver terremotos, calamidades, fome, doenças, pernas, mas todas essas coisas eram princípios de dores. Então tudo o que Cristo falou está acontecendo nos nossos dias. Cristo está voltando, os sinais do tempo estão dizendo a proximidade da volta de Jesus. Então Jesus chama todos nós para o convertimento, arrependei-vos, porque certamente se não se arrependeis, morrereis. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não está falando dessa morte daqui, mas morte externa. Então é tempo de arrependimento, tempo para nós se converter, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. Pois a porta da graça está aberta, mas em breve vai se fechar. E enquanto a porta da graça está aberta, Cristo está com os braços estendidos, para que nós se converta. Não deixa passar essa oportunidade, não deixa passar o tempo da graça e nós morrer sem convertimento, porque após a morte, tem um juízo, tem que se converter antes que desça a sua cultura. Antes que desça a palavra, tem que fazer um conserto de paz, fazer um conserto de vida com Cristo Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas muitos estão com amor ao mundo, com amor às coisas mundanas. E não querem vir a Cristo, não querem se converter, porque amam as coisas desse mundo. Mas o fim está chegando, toda a profecia que Cristo falou, no fim dos tempos está acontecendo. É tempo de arrependimento. Convertei muito antes que a porta da graça se fecha. Jesus está chamando os pecadores para o arrependimento. E disse-se minha paz, guardarei os meus mandamentos. O convite de Cristo para os seres humanos, é que os seres humanos saiam do pecado para a obediência a seus mandamentos. Pois em 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Qual é a lei de Deus? Nós devemos conhecer qual é a lei dos 10 mandamentos, para que nós podemos saber o que é o pecado. Pois, o dever de todo homem é te ver a Deus e guardar os seus mandamentos. A lei dos 10 mandamentos mostra para o homem o que é o pecado. O primeiro mandamento está escrito no capítulo 20, verso 3, e vai os 7 mandamentos até o verso 17. O primeiro mandamento, Deus dizendo, não terais outro Deus diante de mim. Não tem outro Deus diante de Deus. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem ajudarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Deus é louco que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração dasqueles que me odeiam. Mas passa misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Então, a promessa de Deus, quem obedece a Deus, Deus tem misericórdia. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá tão inocente, aquele que tomar seu santo nome em vão. Esse foi o terceiro mandamento. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, para o santo ficar. Ser dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu animal, nem o estranho que está dentro da tua casa. Por quê? Por quê? Porque em certos dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo o que no mundo há. E é o sétimo dia das caixões. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Essa é a razão para nós pagar o sábado. É por causa da criação. Não é por causa de Israel para nós guardar o sábado. Não é por causa de nós mais para nós guardar o sábado. É por causa da criação. Deus fez os céus em seis dias, fez os céus até o mar. E portanto, se nós devemos descer esse quarto mandamento, nós estamos fecando, estamos rejeitando a Cristo. O sábado, ele é santo. Devemos respeitar as horas sagradas. Nós teremos certinhas para o nosso trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado, não seria o teu Deus. É de Deus o sábado. Não é do homem. É de Deus. Deus fez para o homem descansar nesse dia. Nós não podemos entrar em resposta da lei de Deus. Devemos respeitar o mandamento de Deus. Por quê? Porque se nós não guardar o santo sábado, não obedecer a tua santa lei. Nós estamos pecando contra a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Devemos aceitar a graça de Cristo enquanto a porta da graça está aberta. Então, vem o quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento. Não matarás. Não adotarás. Não furtarás. Não tirás próximo o décimo enquanto o teu próximo. E o décimo não começarás a graça do teu próximo. De seu boi, de seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esses são os dez mandamentos. A lei do amor. Amar a Deus e amar o próximo se encontra nos dez mandamentos da santa lei de Deus. Do primeiro ao quarto encontra-se o amor para com Deus. E do quinto ao décimo se encontra o amor para com o próximo. Se amais a Cristo, obedecerás os mandamentos de Cristo. Pois Jesus disse, mesmo assim, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas são esses os que me amam e serão amados de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, meus armados irmãos e amigos trabalhadores e ouvintes que estão ouvindo essa mensagem, hoje, hoje é tempo para se converter-se a Cristo. Ainda a porta da graça está aberta, mas em breve vai se fechar. Não deixe a oportunidade passar, pois após a morte não há mais jeito. Deus deve se converter antes de venha a morte. E ainda Jesus disse, em Apocalipse capítulo 22 e o verso 14 diz, Vem aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para quem possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os peticeros, os idólatras, os mentirosos, os adultos e todos aqueles que amam e praticam mentiras. A sua parte será no lago de fogo e arco com estômago, a saber a segunda morte. Então, se ouvintes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Arrepentem-vos para quem tente de vida, vida eterna com abundância. As coisas desse mundo é passageira. Devemos se converter para quem nos adquire a coroa eterna. A coroa da vida eterna. Essas coisas desse mundo logo vão passar. Satanás está enganando todos aqueles que não querem se converter para que o tempo da graça passe e ele não faça o conserto de vida com Deus. Mas deixa a sua vida nesse mundo de pecado. E quando Cristo voltar, ele é um pouco consumidor. E aonde tem pecado, ele vai consumir. E se há pecado nos vossos corações, vai ser consumido pelo pouco consumidor. Pois tira os pecados dos nossos corações. Abra a porta para Cristo entrar nos vossos corações para que faça morada na vida de vocês. Antes de a porta da graça de peixão. Se converter, se converte. É a mensagem de Deus para nos converter. Então que Deus abençoe a todos, nos guarda. E se vocês ouviram essa mensagem, aceite. Faça o conserto do Cristo para obedecer os dez mandamentos. Não adianta obedecer nove. Se você já é evangélico, faça na quarta do sábado. Está errado. Está errado. Não adianta ser evangélico. E trabalhamos esse sábado. Se é evangélico, aceite os mandamentos de Deus. Ama Jesus Cristo. A prova do amor não é só falar. É a obediência. Se adianta dizer que é evangélico. E trabalhar no sábado. Vou fazer coisas que não deve. Conhecemos. Tem que obedecer os dez mandamentos. Pois aquele que conversa num sapato. É culpado de todos. É culpado de todos. É culpado de todos. Aquele que conversa num só mandamento. Então hoje a gente vê as igrejas evangélicas. Três pequenos sábados. Vê as igrejas evangélicas. E que sábado o trabalho está errado. Tem que se converter. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada.